Oi, eu sou o Corotinho, seu amiguinho, vamos chapar? Quero acordar bem cheidinho, acender um fininho, tomar uma pinga com limão Quero também um coratinho, desfapelote, também um mescal de litrão Quero beber toda hora, vamos não demora, pinga de anis ou caju Eu gosto das temperadas, uma baita cheirada, acompanha até álcool zulu Eu gosto das temperadas, uma baita cheirada, acompanha até álcool zulu Tem álcool zulu, isso é normal, mas que beberrão Não, 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 bebê, 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 é o melhor para poder esquecer Bebê, 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 é o melhor para poder esquecer Quero beber no almoço, fazer alvoroce, pedir uma dose pra dois Eu quero dar uma tragada, sentir a pancada, esticar uma carreira depois Quero que busque um frango, duvendo um morango, suspiro só de imaginar Eu vou ficar numa boa bebendo, à toa no enjoa, depois vou mandar Eu vou ficar numa boa bebendo, à toa no enjoa e depois vou mandar Depois vou mandar, será que vai dar? Não vai aguentar Um, dois, três Bebê, 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 é o melhor para poder esquecer Bebê, 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 beb Meus olhos eu fico tão traco que até o mosquito vai me destruir Se eu não bebo não posso cheirar, não consigo falar e começo a tremer Eu bebo de uma só vez a cachaça de um mês até minha barriga crescer Eu bebo de uma só vez a cachaça de um mês até minha barriga crescer Cachaça de um mês cheirando outra vez, de uma só vez Um, dois, três, bebê, bebê Bebê, bebê É o melhor para poder esquecer Bebê, bebê Bebê, bebê É o melhor para poder esquecer Bebê, bebê Bebê, bebê Bebê, bebê Bebê, bebê Bebê, bebê É o melhor para poder esquecer